Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Gente, bora lá, né? Bora lá de mais um pouco de fofoquinha, né, gente? Fofoquinha saudável e fofoquinhas verdadeiras, não é? Porque todo mundo já sabe aí os acontecimentos. Mas antes, gente, quero falar uma coisa pra vocês. Claro que tem, né, gente? Eu também tenho haters. Ó, eu tenho haters. Óbvio que tem muita gente, né, que vem aqui no meu canal me atacar. Se eu não quero ser atacada, então vaza da internet, né? Se eu não quero que ninguém venha aqui me criticar, então não apareça aqui. Não é verdade, gente? Podem criticar, podem falar o que vocês quiserem. Aí teve um monte de gente que veio aqui falar pra mim assim. Olha quem fala, você morre de inveja. Tipo assim, vamos supor, tô falando de uma pessoa no vídeo, né? Aí vem e fala, ai, você morre de inveja dela. Olha só, dá pra ver a sua pobreza. Olha atrás do seu cenário. É, gente, tem uma parede ali que tem um pouquinho de mofo, né? Mas não adianta não, tá? Já lavei várias vezes e não sai, né? Não sai mofo, é mofo. Tem que pintar, passar impermeabilizante. Gente, essa bagaceira toda aí. Só, gente, que é o seguinte. Eu não recebo auxílio, não. Eu não recebo auxílio do governo e nem Bolsa Família, gente. Não. Eu tenho que trabalhar no pesado ali pra conseguir fazer minhas coisas, tá? E a casa é minha, graças a Deus, né? Graças a Deus eu não pago aluguel. Mas eu não recebo auxílio do governo pra estar pintando casa e fazendo casa, não, gente, tá? Só pra deixar claro aí pra vocês. Deixa o meu cenário ali. Quem quer ver, vê. Quem não quer ver, passa reto. Ó, ó. Arrasta pra cima o vídeo e pronto. Pronto, fechou. Bom, gente, mas é isso. Vamos falar de quem? Novamente aqui mais um pouquinho. Ah, e para as outras pessoas que gostam de mim e me assiste, ó, um beijo no coração e um abraço. Que a vida de vocês seja sempre maravilhosa e que vocês possam conseguir tudo que vocês sempre sonhou, gente, tá? Porque quando a gente luta, a gente consegue. Então, bora lá, né? Vamos falar de quem? Marcos Pierre Adorno. Porque agora ele é a sensação do momento. Ele gosta, né, gente? O Marcos gosta de ser falado pelos resenhistas. Ele mesmo já deixou bem claro isso, né? Que ele ama que os resenhistas lembram dele. Porque é da Ibope pra ele. Ele sabe muito bem. Só que agora o negócio é mais embaixo, né, gente? O negócio é mais embaixo. Sobre esse negócio aí todo, né? Do auxílio. Que todo mundo já tá sabendo. Que tem muita gente que recebeu sim. Muita gente teve o direito de receber sim. Aí cada um vai ter que, no caso, provar se realmente precisou, né? Não estou julgando ninguém e falando, ai, pegou e não precisava. A pessoa, né? Se por um acaso a pessoa for denunciada, a pessoa vai ter que provar que realmente precisou naquela época, né, gente? E pronto. Tá tudo certo. É só provar. Não. Precisei por isso e por isso e por isso. Pronto. Agora, se não precisava, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí não tem jeito. Pegou porque tem ganância, né? Mas vamos lá, gente. Ele abriu uma live, né? É. O Marcos abriu uma live e deu o que falar. Ele não achou que ia dar ali tanto buzuzu a live, gente, mas deu. Deu. As pessoas querendo saber, as pessoas falando. E ela já tinha feito um vídeo antes, né? Falando que ele não tinha recebido benefício e que as pessoas estavam enchendo o saco dele, né? Perguntando sobre a esposa, sobre a irmã. E ele falou que era pra irem lá perguntar pra elas. Que elas que tinham que dar explicação das coisas que elas fez. É. Empurrando ali todo mundo pra poder ir lá cobrar delas, né? Essa situação. Aí ele já errou, né, gente? Aí ele já errou. Ele ficou insinuando pras pessoas irem lá pra poder questionar a mulher dele e a irmã. Não precisava ele nem ter falado isso, né? Era só não responder nos comentários e pronto. Não precisava mandar o povo atacar tanto a mulher dele quanto a irmã. Porque é como eu disse. Todo mundo tem a sua explicação. Todo mundo tem os seus problemas. E todo mundo tem ali, né? A sua... O porquê que fez isso, né, gente? Basta explicar. É o que o povo tá esperando. Uma explicação. E o Marcos foi tentar explicar ali, né? A versão dele. Que ele não tem nada a ver com isso. Porque ele nunca pegou nada. Que se virem lá a irmã dele e a esposa dele que respondam. Aquelas que são culpadas é aquelas que pegaram. Se elas pegaram. Tudo bem, gente. Aí quando foi a noite, ontem, o Marcos veio uma live. Eu... Enfim! Entrei. Entrei na live. Ué, por que não entrei? Só porque eu sou uma resenhista. Venho fofocar. Eu não posso entrar na live dele? Entrei. E ainda mandei algumas mensagens pra ele. Óbvio. Não xinguei ele. Não critiquei. Nem ataquei. Só perguntas, né? Ali, questionamentos, né? Pra ele. Né? Que ele tava ali respondendo. Gente, ele jura de pé juntinho assim, ó. De pé juntinho. Que ele não recebeu nada. Mas todo mundo já sabe que o Brasil e o Portugal fez o vídeo. Mostrando lá no portal Transparência que ele pegou sim. Ele pegou sim. Ou alguém pegou no nome dele. Alguém que tem acesso aos documentos dele. Porque senão, não tem como pegar. A não ser, né, gente? Porque hoje em dia no mundo, acontece tudo. Tudo é possível. Então, ele tá falando que ele não pegou. Então, ele tem que provar que ele não pegou. Não é? Prove, então, que ele não pegou. E ele falou, gente. Que é pras pessoas provarem. É! Ele tá mandando as pessoas provar que ele pegou benefício. Menino, quem tem que provar é tu, pé de cachorro. Pé de cachorro. Quem tem que provar ou não que pegou alguma coisa, é você, meu filho. As pessoas estão te cobrando. As pessoas estão te cobrando. Estão te questionando. Já que você foi o único que falou sobre esse assunto, que abriu ali tudo e falou. Então, é você que tem que provar. Se você pegou ou não. Vai lá. E isso mesmo. Vai na delegacia. Abra um BO. Fala, ó. Eu não peguei o benefício. Eu quero saber quem pegou no meu lugar. Eles vão investigar se realmente não foi você, não saiu ali do seu celular ou de nenhum celular da tua casa. Eles vão achar. Eles vão averiguar da onde foi que você deu a entrada. Vai tá tudo lá. Aonde que você deu a entrada. Em qual celular. Vai tá lá. Tudo certinho. É só você ir atrás que você vai descobrir quem pegou o seu auxílio. Se não foi você. E, gente, uma outra coisa também que deu, sim, a entender. Até o Brasil e Portugal já fez um vídeo hoje sobre isso. Muita gente falando lá na live também do Marcos. É, gente. Que o Marcos está culpando aí, talvez, quem sabe, que alguém pegou no lugar dele. E ele não tá sabendo. Será que ele está querendo jogar a culpa na esposa dele, gente? Gente. Ele falou. Ele falou só se alguém pegou no meu nome e eu não fiquei sabendo. Mas como que não ficou sabendo, gente? Se eles é um casal. Se eles moram na mesma casa. Como que um não sabe o que o outro faz? Ele mesmo falou. Ah, eu não sei se a minha mulher recebeu auxílio. Eu não sei se ela recebe bolsa família. E, óbvio que ele sabe. Como? Como que eu vou receber um dinheiro, um benefício e o meu marido não vai saber? Gente, que bagaceira de casamento é esse. Aonde que um casamento desse é um casamento de união? O cara não sabe o que a mulher faz. Se recebeu benefício ou se recebe bolsa família. Diz ele que não tá nem aí, que ele não sabe de nada, que ele não quer saber de nada. E depois insinua que a própria esposa pegou o benefício dele. Gente, olha, falar a verdade pra vocês, tá? Aí depois somos nós que vem aqui falar. É a gente que mente. É a gente que tá inventando. Ele mesmo falou na live dele. Ele mesmo deixou tudo transparecer. que ele não tá nem aí, que quem pegou, que se vire. Que se foi mulher ou que se foi irmã. Elas que vão ter que se virar e pagar e devolver. Agora, ele disse que ele não pegou. Então, quem pegou? Quem poderia ter o acesso ao celular dele? Aos documentos dele, nome, CPF, telefone, endereço, CNPJ, se ele tiver. Quem poderia ter esse acesso? A esposa dele. Então, ele tá jogando a culpa em quem? Nela. Olha que casamentão que você está vivendo, hein, Marcos. Dá pra ver mesmo que realmente o seu casamento está, ó, uma maravilha, né? Dá pra ver que o seu casamento está excelente. Agora sim. Se existir um fio de esperança pro seu casamento ficar bem, eu acho que agora a tua esposa não vai relevar mais não, filho. Porque uma acusação dessa, eu vou falar a verdade pra você, viu? Você foi um pouquinho longe demais. Foi um pouquinho longe demais, tudo bem. Tudo bem. Se você realmente não recebeu, vai atrás. Procura, né? Não fica jogando a culpa na tua esposa. Talvez, quem sabe, houve sim alguma fraude pra lá e eles conseguiram ali receber o seu auxílio, que não seja ali da sua família. Você não sabe. Pra que ficar jogando a culpa na tua mulher? Porque foi... Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu que você jogou a culpa nela. Não é assim que funcionam as coisas. Não é bem assim que toca o baile, né? Agora, ficou pior ainda pra ela. Você tá querendo se safar de tudo quanto é jeito. Não é assim. Mas vamos ver, né? Agora como você vai se sair. Já que você abriu a boca no trombone. Já que você bate aí o pé que não recebeu nada. Agora sim. Agora você vai ter que provar, senão vai ficar muito feio pra você. Vai ficar muito feio e isso não é bom. Não é? Quando a gente faz alguma coisa de errado, ainda mais que vocês expõem na internet, é pior, gente. É pior. Aí agora você vai ter que limpar aí a sua honra. Põe a culpa em quem você tiver que pôr. Mas você vai ter que provar que você realmente não pegou o seu auxílio. Né? Como? Vai lá, faz um B.O. Pesquisa e vê quem pegou. Pra tu. Pesquisa. Às vezes foi você mesmo e você não lembra. Sua mente ali tá meio que desgastada. Levanta quatro horas da manhã. Porque ninguém mais no mundo levanta quatro horas da manhã pra trabalhar. Ninguém. Só você. Às vezes desgastou um pouco a mente. Aí você tá dando um piti aí achando que... Ai, não recebi, não recebi. Na verdade você foi lá e recebeu, filho. Foi lá, recebeu, pegou o din-din e gastou. E não lembra mais. E fica aí jogando nas costas dos outros. Que feio, gente. Que feio. Ninguém merece um negócio desse, né? Olha só. Olha, sinceramente, viu? Esse povo da internet é pronto a cada uma. Depois nós que somos mentirosos. Tá bom pra vocês? É, gente. Tá bom pra vocês, né? A gente só vem aqui comentar a própria bagaceira que eles fazem na vida deles e ainda expõem. Tinha necessidade dele abrir uma live daquela? Gente, ele nem a cara mostrou. Aí de vez em quando ele ficava disfarçando. Dava pra ver. Ou ele tava mentindo ou ele tava muito sem graça pela situação. Bom, é como eu falei pra vocês. Vamos esperar. Porque tudo tem uma explicação. Todo mundo tem o direito de se defender. Óbvio. Basta ele provar que não foi ele. E tá tudo certo. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí também nos comentários o que vocês acham, tá? E até o próximo vídeo.